Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você. Estamos iniciando mais um momento especial da nossa oração diária. Eu quero nesse momento convidar você a refletir nas palavras de um salmo. E com ele nós vamos introduzir a nossa oração apresentando os nossos pedidos diante de Deus, colocando diante de Deus as nossas vidas, os nossos entes queridos, a nossa família, a pessoa que precisa de uma oração nesse momento. Lembre-se, procure pessoas que você sabe que precisam de uma intervenção de Deus na vida. E você agora vai ser esse instrumento de Deus para não apenas orar pela sua edificação para que Deus opere na sua vida, mas para que Deus opere também na vida do seu semelhante. Porque foi assim que Cristo nos ensinou. Foi assim que Cristo deixou o exemplo de que nós pudéssemos não apenas amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. E Cristo, ele nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem, a colocar diante de Deus as nossas causas, as nossas lutas, e pedir que Deus intervenha na nossa vida e na vida das demais pessoas. Escreva agora aqui nos comentários os seus pedidos de oração, as suas causas, e nós vamos estar colocando diante de Deus nesse momento as nossas petições. Eu quero aproveitar e pedir para você já apertar o like, aperta no gostei, inscreva-se no nosso canal, e não deixe de compartilhar esta oração com mais e mais pessoas. Eu quero meditar com você nas palavras do Salmo de número 4, versículo 1, que diz Estas são as palavras do salmista, que coloca diante de Deus o seu clamor, que clama por justiça, por alívio, para que Deus o livre da angústia, para que Deus tenha misericórdia dele, e para que Deus ouça a sua oração. E é com base nessas palavras que eu quero encorajar você a apresentar diante de Deus a sua oração, porque essa mesma palavra diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Foi Cristo que nos ensinou a nos achegar diante de Deus e orar sem esmorecer, porque Deus nos fará justiça. Cedo nos fará justiça, não tardará em nos atender. Por isso vamos orar, por isso vamos clamar, vamos pedir. Deus maravilhoso, de graça, bondade e infinita misericórdia, apresento diante de ti agora a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo nesse momento, unindo a fé deles com a minha, nos achegamos diante do Senhor, sabendo que Cristo nos abriu esse vivo e novo caminho, para que nós pudéssemos nos achegar diante do teu trono da graça, e colocar diante de ti as nossas causas, aquilo que precisamos, aquilo que está nos tirando a tranquilidade. Meu Deus, em nome de Jesus, venha nos fazer justiça, venha atender o nosso pedido, o nosso clamor. Nós precisamos de uma intervenção do céu na nossa vida. Meu Deus, eu quero apresentar diante de ti todas as pessoas que nesse momento estão com dor, pessoas que sofrem com enfermidades, enfermidades que as atormentam, que tiram a paz, que tiram o sossego, que tiram a tranquilidade, a esperança, enfermidade que causa dor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão que pode curar, que pode salvar, estenda a tua mão e toca naqueles que estão agora sentindo dores, Pai querido, e que o Senhor possa retirar esta dor, que o Senhor possa trazer alívio, que o Senhor possa trazer refrigério para cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa sarar estas enfermidades, sejam elas nos ossos, no sangue, nas juntas, nos nervos, enfermidades neurológicas, enfermidades que atormentam as pessoas, que tiram a paz, pessoas que foram, Pai querido, quem sabe, desenganadas pela medicina e agora esperam em ti, em ti somente, clamam para que possam receber a cura. Meu Deus, em nome de Jesus, venha sarar esta enfermidade, opera um milagre e arranca essa enfermidade dessa pessoa, meu Deus. Pai querido, eu clamo para que tu possas visitar os leitos, os hospitais, as casas onde há um enfermo, ó Deus, que tu possas agora estender a tua mão e trazer a cura, trazer a saúde para essas pessoas, para que elas possam louvar, glorificar, exaltar o nome de Jesus, lembrando-se que foi Ele quem as curou, foi Ele que operou o milagre, foi Ele que as resgatou. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero também apresentar diante de ti as pessoas que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que vivem oprimidas, pessoas que não conseguem encontrar tranquilidade, não conseguem encontrar alegria na vida. Meu Deus, em nome de Jesus, visite essas pessoas que perderam a alegria de viver, que vivem amedrontadas, escondidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora, que o Senhor possa trazer alívio à sua dor interna, que o Senhor possa trazer cura a esses corações, que o Senhor possa trazer cura da alma, que o Senhor possa fazer mesmo um grande milagre, uma cura em cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa trazer a elas esperança, alegria de viver, renovo, que elas possam sentir a tua paz, que elas possam sentir ânimo, que elas possam ser renovadas em suas esperanças, e que assim elas possam buscar a ti, que assim elas possam glorificar o teu nome, que assim elas possam voltar a ter uma vida normal, vivendo com seus familiares, passeando, experimentando do melhor da vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia. Meu Deus, eu peço para que o Senhor possa entrar nos quartos escuros, onde há pessoas clamando, onde há pessoas chorando, que o Senhor possa operar um milagre, que essas pessoas possam sentir a tua presença, a presença doce e gentil do teu Espírito Santo, que elas sintam o Senhor abraçando-as, acariciando-as, e que elas possam sentir-se amadas e convidadas à vida. Meu Deus, em nome de Jesus, afasta todo pensamento de desgosto, de morte, de intranquilidade, que o Senhor possa operar um milagre nesta vida agora, que ela possa sentir a tua paz, que ela possa sentir a alegria de viver, que ela possa ter um coração grato, que ela possa sentir vontade de sair, de experimentar mais da vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora. Pai querido, que o Senhor possa também trazer libertação a todas as pessoas que se acham oprimidas pelo inimigo. Pessoas, Pai querido, que vivem também com a síndrome do medo, da opressão. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, liberta essas pessoas desses sentimentos, que o Senhor possa mesmo, Pai, nesse momento operar um milagre, libertar essas pessoas, liberta também aqueles que estão aprisionados aos vícios, ao cativeiro do pecado. Senhor, liberta essas pessoas e glorifica o teu nome na vida delas, que elas possam ter um testemunho de cura, de libertação, de um milagre em suas vidas, e assim elas possam, Pai, trazer alegria para o Senhor, para elas mesmas, para os seus familiares. Meu Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, libertando essas pessoas de todos os males, ó Deus, que ela possa mesmo se ver livre para glorificar o teu nome, para louvar o teu nome, para exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço pelas famílias que vivem em desunião, intrigas, discórdia, que o Senhor possa promover a paz, e trazer a tranquilidade, trazer o diálogo, e que essas famílias possam se abraçar e se amar, e assim também glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Assim eu te peço, meu Deus, eu quero nesse momento convidar você a refletir nas palavras de um salmo. E com ele nós vamos introduzir a nossa oração, apresentando os nossos pedidos diante de Deus, colocando diante de Deus as nossas vidas, os nossos entes queridos, a nossa família, a pessoa que precisa de uma oração nesse momento. Lembre-se, procure pessoas que você sabe, que precisam de uma intervenção de Deus na vida, e você agora vai ser esse instrumento de Deus, para não apenas orar pela sua edificação, para que Deus opere na sua vida, mas para que Deus opere também na vida do seu semelhante. Porque foi assim que Cristo nos ensinou, foi assim que Cristo deixou o exemplo, de que nós pudéssemos não apenas amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. E Cristo, Ele nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem, a colocar diante de Deus as nossas causas, as nossas lutas, e pedir que Deus intervenha na nossa vida, e na vida das demais pessoas. Escreva agora aqui nos comentários, os seus pedidos de oração, as suas causas, e nós vamos estar colocando diante de Deus nesse momento, as nossas petições. Eu quero aproveitar, e pedir para você já apertar o like, aperta no gostei, inscreva-se no nosso canal, e não deixe de compartilhar esta oração com mais e mais pessoas. Eu quero meditar com você nas palavras do Salmo de número 4, versículo 1, que diz, Responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Estas são as palavras do salmista, que coloca diante de Deus o seu clamor, que clama por justiça, por alívio, para que Deus o livre da angústia, para que Deus tenha misericórdia dele, e para que Deus ouça a sua oração. E é com base nessas palavras que eu quero encorajar você a apresentar diante de Deus a sua oração, porque essa mesma palavra diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Foi Cristo que nos ensinou a nos achegar diante de Deus, e orar sem esmorecer, porque Deus nos fará justiça. Cedo nos fará justiça, não tardará em nos atender. Por isso vamos orar, por isso vamos clamar, vamos pedir. Deus maravilhoso, de graça, bondade, infinita misericórdia, apresento diante de ti agora a minha vida, e a vida de todos aqueles que oram comigo nesse momento, unindo a fé deles com a minha, nos achegamos diante do Senhor, sabendo que Cristo nos abriu esse vivo e novo caminho, para que nós pudéssemos nos achegar diante do teu trono da graça, e colocar diante de ti as nossas causas, aquilo que precisamos, aquilo que está nos tirando a tranquilidade. Meu Deus, em nome de Jesus, venha nos fazer justiça, venha atender o nosso pedido, o nosso clamor. Nós precisamos de uma intervenção do céu na nossa vida. Meu Deus, eu quero apresentar diante de ti todas as pessoas que nesse momento estão com dor, pessoas que sofrem com enfermidades, enfermidades que as atormentam, que tiram a paz, que tiram o sossego, que tiram a tranquilidade, a esperança, enfermidade que causa dor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, estenda a tua mão, que pode curar, que pode salvar, estenda a tua mão, e toca naqueles que estão agora sentindo dores, Pai querido, e que o Senhor possa retirar esta dor, que o Senhor possa trazer alívio, que o Senhor possa trazer refrigério para cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa sarar estas enfermidades, sejam elas nos ossos, no sangue, nas juntas, nos nervos, enfermidades neurológicas, enfermidades que atormentam as pessoas, que tiram a paz, pessoas que foram, Pai querido, quem sabe, desenganadas pela medicina, e agora esperam em ti, em ti somente, e clamam para que possam receber a cura, meu Deus, em nome de Jesus, venha sarar esta enfermidade, opera um milagre, e arranca essa enfermidade dessa pessoa, meu Deus, Pai querido, eu clamo para que tu possas visitar os leitos, os hospitais, as casas onde há um enfermo, ó Deus, que tu possas agora estender a tua mão, e trazer a cura, trazer a saúde para essas pessoas, para que elas possam louvar, glorificar, exaltar o nome de Jesus, lembrando-se que foi ele quem as curou, foi ele que operou o milagre, foi ele que as resgatou, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero também apresentar diante de ti, as pessoas que sofrem com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que vivem oprimidas, pessoas que não conseguem encontrar tranquilidade, não conseguem encontrar alegria na vida, meu Deus, em nome de Jesus, visite essas pessoas, que perderam a alegria de viver, que vivem amedrontadas, escondidas, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora, que o Senhor possa trazer alívio à sua dor interna, que o Senhor possa trazer cura a esses corações, que o Senhor possa trazer cura da alma, que o Senhor possa fazer mesmo um grande milagre, uma cura em cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa trazer a elas esperança, alegria de viver, renovo, que elas possam sentir a tua paz, que elas possam sentir ânimo, que elas possam ser renovadas em suas esperanças, e que assim elas possam buscar a ti, que assim elas possam glorificar o teu nome, que assim elas possam voltar a ter uma vida normal, vivendo com seus familiares, passeando, experimentando do melhor da vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora, com a tua bondade, com a tua graça, com a tua misericórdia, meu Deus, eu peço para que o Senhor possa entrar nos quartos escuros, aonde há pessoas clamando, aonde há pessoas chorando, que o Senhor possa operar um milagre, que essas pessoas possam sentir a tua presença, a presença doce e gentil do teu Espírito Santo, que elas sintam o Senhor abraçando-as, acariciando-as, e que elas possam sentir-se amadas, e convidadas à vida, meu Deus, em nome de Jesus, afasta todo pensamento de desgosto, de morte, de intranquilidade, que o Senhor possa operar um milagre nesta vida agora, que ela possa sentir a tua paz, que ela possa sentir a alegria de viver, que ela possa ter um coração grato, que ela possa sentir vontade de sair, de experimentar mais da vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essas pessoas agora, Pai querido, que o Senhor possa também trazer libertação, a todas as pessoas que se acham oprimidas pelo inimigo, pessoas Pai querido, que vivem também com a síndrome do medo, da opressão, Pai querido, em nome de Jesus, liberta essas pessoas desses sentimentos, que o Senhor possa mesmo, Pai, nesse momento, operar um milagre, libertar essas pessoas, liberta também aqueles que estão aprisionados aos vícios, ao cativeiro do pecado, Senhor, liberta essas pessoas, e glorifica o teu nome na vida delas, que elas possam ter um testemunho de cura, de libertação, de um milagre em suas vidas, e assim elas possam, Pai, trazer alegria para o Senhor, para elas mesmas, para os seus familiares, meu Pai, em nome de Jesus, glorifica o teu nome, libertando essas pessoas, de todos os males, ó Deus, que ela possa mesmo, se ver livre, para glorificar o teu nome, para louvar o teu nome, para exaltar o nome, santo do nosso Senhor Jesus, meu Pai, eu peço pelas famílias, que vivem em desunião, intrigas, discórdia, que o Senhor, possa promover a paz, e trazer a tranquilidade, trazer o diálogo, e que essas famílias, possam se abraçar, e se amar, e assim também, glorificar e exaltar, o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, assim eu te peço, meu Deus, para tua honra e glória, amém, amém, meu Senhor. E agora, eu peço para você, que me acompanhou até aqui, para dar o seu like, compartilhar o link, desta oração, escrever o seu pedido, aqui nos comentários, e também, se você tiver tempo, de ver mais um vídeo, eis aqui, um vídeo, que pode abençoar a sua vida, que pode também, edificar a sua fé, que você possa assisti-lo, que Deus te abençoe, muito, hoje e sempre, amém. E aí,